salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está criando carros moded galera exatamente isso após a atualização de hoje e quinta-feira né o método para deixar o seu carro moded para quem já tem o rc bandido moded continua funcionando tá bom galera vou estar trazendo aí o novo carro carrinhozinho até que top né galera eu não posso falar muito porque eu gosto de carro antigo né mas galera vamos lá para fazer esse método esse método aqui você vai precisar restaurar no bunker tá bom galera o bunker é necessário que você nasça no bunker beleza galera eu já dei um corte aqui já aparece aqui no bunker então vamos lá para o método no bunker não né na arena vamos lá para o método aí de você está criando o seu carro moded o novo carro é esse daqui que eu estou mostrando para vocês é o uber mac zion clássico tá bom galera é um carro antigo eu gostei dele eu achei ele bacana com o mod tudo aí que eu vou deixar vou deixar ele tunadão eu creio que vai ficar interessante aí para vocês também beleza galera é eu vou mostrar aqui para vocês que o novo carro desta semana né dessa nova a pequena atualização de quinta-feira saiu no site da solte san andreas beleza e é o uber mac zion clássico tá vale em torno aí de 812 mil dólares beleza é um carro que se você jogar o mod tunar ele direitinho tá muito top tá eu deixei ele tunado então vai ficar bacana beleza pessoal pessoal como que funciona aqui o método do rc bandito vamos ter que nascer no bunker do bunker vim para a arena tá bom vamos ter que ter a oficina aqui na arena tá é para você fazer as modificações aqui certo na parte da da garagem da oficina tá bom largue o carro ali na oficina e como eu disse vai ter que ter o bandito moda de tá como como eu estou mostrando para vocês aí o meu tem roda benny pela quinhenton e tudo mais tá bom como que funciona aqui o procedimento galera você só vai acessar a mecânica aqui do bandito tá bom vai dar a setinha para a direita acessou beleza aí aperta para voltar entra no carro novamente essa é uma parte que muita gente acaba errando muito tá mas é o seguinte segura start ou options tiver no PS4 solta meio segundo e depois aperta a seta para a esquerda se tudo der certo vai acontecer isso daqui galera o carro vai mostrar que vai lá para a garagem dele mas vai ser expulso do carro vai sair correndo automaticamente deixa em primeira pessoa e faz uma ação você viu que eu fiz aquela ação de bater palma tá então agora é só ir ali no local que ele estava ali na garagem dele tá e ele vai já estar moda de tá bom galera olha aí tá com roda benny placa inacton tá bom vidro e tudo mais beleza então toda a tunagem do rc bandito do passa para o veículo infelizmente aí para quem já perguntar eu já vou adiantar não tem ainda como é tá passando a tunagem por bandito moda de beleza galera vou fazer uma pequena é tunagem aqui no veículo fica com a música de fundo aí para vocês verem como que eu vou deixar esse veículo aqui beleza e aí Galera, como eu falei pra vocês Olha só como ele ficou Depois que eu deixei ele tunado Dei um tapa no visual aí Ficou um, galera tem um Parece uma boneca inflável Ali no banco traseiro de uma menina Uma menina Até que tá numa aparência bem doida Mas depois vocês dão uma olhada ali Olha ali no banco traseiro, tá vendo? Tem picou uma almofada ali, uma parada top Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau Tchau